Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje a gente vem falar aqui que falta dois diazinhos só para o Natal, então eu resolvi gravar um vídeo para você que não está afim de passar o Natal sozinho. Então pega papel e caneta aí e anota a dica de hoje. O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou coto especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal. E eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. E festas de final de ano está aí, né, meus amores? Já é Natal, o ano já acabou e aí você está aí pensando, meu Deus, será que eu vou passar o Natal sozinho? Então hoje a gente vai falar algumas dicas aqui para você não passar este Natal sozinho, tá? Antes de continuar, se você acabou de chegar, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ativa as notificações. Aqui tem vídeo novo dia sim, dia não. Lembrando que eu não estou fazendo os atendimentos no final do ano e sim a Laís, então dá uma olhada na descrição do vídeo. Porém eu preparei uma surpresa para vocês, a nossa mentoria dos sete pecados capitais na conquista está com 25% de desconto. Agora, neste Natal, o presentão aí para vocês, vou deixar o cupom aqui, tá? Vale só essa semana e aí você aproveite para você adquirir o seu material para que quando a gente voltar, a gente já volte com o pé direito aí, marcando as nossas mentorias em grupo e também fazendo várias coisas, várias novidades aí para o ano de 2023. Então não perca a oportunidade, use o seu cupom de desconto. Qualquer coisa me segue no Instagram que lá também tem dicas diárias, ok? Dito isso, então vamos para a primeira dica, gente. Primeira dica é para você que está aí investindo em alguém, né? Você tem alguma dúvida de, ah, será que eu convido ou não essa pessoa que passar o Natal comigo? Eu gosto de falar que Natal geralmente, né, a gente passa mais é com a família, né? Já a Réveillon que a gente passa com alguém ou com os amigos, que a gente viaja e etc. Porém, tem muitas pessoas que aproveitam essa data para fazer o convite, para ficar mais próximo da pessoa e etc. Então, para você não passar o Natal sozinho, para você não ter, né, essa dúvida, se você deve ou não convidar essa pessoa para passar o Natal com você, convide, tá? Se está tendo reciprocidade, se essa mulher está te dando mole, se vocês estão conseguindo já entrar ali, né, naquele nível um pouco mais avançado de quase um relacionamento, né? Então, é uma excelente oportunidade para você convidar essa pessoa para passar o Natal com você. Lembrando que depende também aonde você vai passar o Natal, como é a sua família, né? Se você não vai parecer que você está pressionando a pessoa, se a pessoa está ali contigo e tudo mais. Então, assim, cuidado, mas sim, é uma excelente oportunidade para você convidar essa pessoa, para você tomar uma atitude, para você trazer essa pessoa para mais próximo de você, né? Uma data que talvez mexa com ela e ela se sinta muito importante pelo fato de você ter convidado. Então, invista neste convite, tá bom? Já é o primeiro passo aí para você não passar o Natal sozinho. Agora, segunda coisa, gente, Natal, como todo mundo sabe, é tempo de reflexão, né? Final de ano, coisas, como é que a gente vai fazer para o ano de 2023 ser um ano melhor, né? Então, assim, nada melhor que nessa época a gente fazer uma reflexão, a gente fazer uma autoanálise, escrever ali no papel suas metas para 2023, o que você precisa mudar e tudo mais. E é nessa hora que você vai aprender também a gostar da sua própria companhia, né? Então, às vezes, se você, ah, não tenho ninguém para convidar a raiz, vai ter que ser sozinho mesmo, aprenda a gostar da sua própria companhia e faça essa reflexão, aproveite, né, este tempo sozinho para que você reflita, para que coisas mudem na sua vida, para que 2023 seja um ano muito melhor e que o próximo Natal você nem precisa convidar, né? Você já esteja com a pessoa que você deseja. Então, pensa sobre isso, é uma excelente hora para você fazer essa reflexão. Terceira dica, gente, cuidado, tá? Porque nessa hora, quando a gente está sozinho, a gente fica desesperado, né? A gente quer qualquer coisa para não passar um dia sozinho. Mas cuidado para você não arrumar qualquer companhia, para você não arrumar problema, para você, né, como se diz, quem muito escolhe acaba sendo escolhido. E aí você acaba arrumando um problema. Então, cuidado com o desespero. Nessa hora, não é hora de desespero, é hora de pensar com calma se realmente vale a pena, como se diz, antes só do que mal acompanhado, né? Então, faz aí o favor de tomar muito cuidado nessas horas e tomar cuidado com o desespero, tá? Próxima dica, gente. Para você não passar o Natal sozinho, aproveite também a oportunidade para você estar com sua família, né? Aproveita também para estar com seus amigos, se sua família mora longe. Aproveita para conhecer novas pessoas, né? Afinal de contas, o foco não é só a mulher. Como eu falei, Natal é tempo de reflexão. Então, aproveita essa data para você estar mais próximo da sua família ou dos seus amigos, tá? Porque, com certeza, eles vão completar, né? Esse dia aí para você e você também não vai estar sozinho. Então, não estamos referindo apenas de mulher. Tira o foco disso. Como eu falei, tá com alguém? Invista. Não tem ninguém? Se você quer tirar aproveito dessa data para você fazer uma autoreflexão, ótimo. Se não, se aproxima das pessoas que te amam de verdade. Que aí sim você vai se sentir completo e autossuficiente, ok? E por último, a última dica é para que se alguém te convidar, né? Para passar o Natal, se tiver alguma mulher ou se tiver... Talvez alguém que você esteja saindo, conversando. Ou alguém que talvez você ache que nem vai te convidar. Mas aí surgiu a oportunidade, surgiu o interesse. Essa pessoa, olha, vamos passar o Natal com a gente e tudo mais. E aí você fica em dúvida se aceita ou não este convite. Então, fica aqui a dica. Aceite o convite que você não irá passar o Natal sozinho. Cuidado com o processo de reconquista, tá, gente? Quem está passando por um processo de reconquista, não é hora de mandar carta manuscrita para eles. Não é hora de você convidar o ex, a ex, para passar Natal com você, né? Porque tem gente que fica usando isso como desculpa para se reaproximar, tá? Então, cuidado também com esses processos de reconquista. Natal não é usado como desculpa para você se reaproximar, tá? Fica aí a dica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa a joia. Compartilha com aquele amigo seu que está precisando escutar uma dica aí de Natal. Pede para ele se inscrever. Aqui tem vídeo novo dia sim, dia não. Aproveita o seu cupomzinho de desconto e qualquer coisa eu estou à disposição. Um beijo para vocês. Quim com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.